E aí galerinha da Costa TV, aquele forte abraço meu amigo e minha amiga, tudo bom né pessoal? Então vamos lá novamente né, será que vai ter algum ganhador, meu amigo, vou dizer viu, tá pior do que a Telecena, tá pior do que esse jogo de loteria para os caras acertarem, não é possível, eu vi aí alguns nomes, vi por cima, terminei agora de fazer a relação, e vi alguns nomes ali que tinha algumas coisas, não sei se no decorrer dos comentários, alguém colocou o complemento, teve algumas pessoas que só colocou duas, colocou uma, são três perguntas, certo pessoal? Então vamos lá, aqui diz aqui ó, diz assim, resultado, acertou, ganhou, para ganhar os 200 gift votes, tem que acertar as três perguntas, entendeu pessoal? Tem que acertar as três, não adianta, como é que se diz, colocar uma, depois colocar outra, não adianta, tem que acertar as três perguntas, ok? E outra coisa, se alguém copiar de uma pessoa para cá, eu sei identificar pela data, pela data nós sabemos o horário e quem colocou primeiro, quem colocou primeiro é quem ganhou, tá certo? Será analisado desta forma. pessoal, então vamos nos comentários, peguei pela ordem que estava lá, aí aqui tem aqui ó, qual o nome desta máquina, foi o primeiro, tá aqui a máquina daquela grandona, sim, tem até aqui para mostrar aqui para vocês, esse daqui, depois eu vou botar ele aqui direitinho, foi o banco que eu trabalhei na migração do Banco ABN do Urubank para o Banco Real, que foi lá em Natal, Rio Grande do Norte, a agência bem bonita lá a agência, viu, muito primeira, pessoal bem 100% na época, então, esse daqui ó, é um daqueles formulários que eu estava falando, é referente a essa máquina que eu estou postando aí, mas esse aqui já é mais atual, né, nós colocamos aqui as contabilidades, as despesas e as receitas, né, e tem as parciais e tem os totais, aí são esse daqui, esse aqui é pequeno, mas não é esse, esse aqui é do Banco Noroeste, já foi na década de 90 e pouco, então, temos aqui também, que esse aqui foi do Banco Bandeirantes, já a máquina lá que nós tínhamos, já era moderna já, já era moderna, e lá já tinha computadores também, tinha o subcentro, então, ó, o papel que tinha lá, certo, antigamente, a gente anotava tudo isso aqui, ó, naquela máquina, isso aqui é do Banco Bandeirantes, é grande, né, é grande, acho que tem quase um metro isso aqui, o outro que era do Banco Banorte, né, Banco Nacional do Norte, ele era grande, era mais largo e maior, né, ficava mais ou menos aqui, mais de um metro, era grande, certo? Então, esse aqui é um dos que nós trabalhávamos na época, na contabilidade, ok? Então, primeiro, eu tenho que responder, qual o nome desta máquina? Somente nada mais, é fácil demais, meu amigo, fácil demais, só dizer assim, qual o nome desta máquina? Tá, pronto, somente nada mais, é muito fácil. Então, vamos para a segunda pergunta, qual o modelo da calculadora? Qual o modelo dela? Ela tem um modelo, se eu não me engano, desse modelo aqui saiu quatro, tem quatro modelos dela, certo? Então, vamos lá, essa aqui é difícil, mas alguém botou, eu vi aqui, alguém colocou, não sei se está correto. Então, tem aqui, ó, qual marca do computador, né, desse computador aqui, com monitora e coisa, qual marca, modelo, modelo e ânimo desse computador? Marca, modelo e ânimo desse computador. É muito fácil, tem na internet, as pessoas acertaram isso aí, eu vi, essa aqui também, não sei a outra lá, vou olhar agora. Então, são essas três perguntas para ganhar os 200 gift votes. Então, vamos lá para Game Life, máquina de somar Boros, J2, 282, ano de 1955. Acho que é o modelo do meu amigo. Bom, pessoal, é parecido, é parecido, é parecido. Tudo bom, a máquina é Boros, mas não acertou, ela não é a J282, a minha é anterior a essa, certo? Essa aqui é realmente de, essa que ele postou aqui, é de 1955. Eu creio que essa aqui, você não encontra nem na internet o ano dela. Eu não sei nem dizer qual o ano dela. Agora, eu tenho o manual dela, está nas minhas coisas, só eu procurando mesmo, posso encontrar. Mas, o que eu me lembro, não era de 1955, era antes, ok? Mas, faltou dizer o computador, faltou dizer a outra máquina de escrever, né? A máquina grandona, faltou de escrever. Não é, meu amigo, Game Life. Aquele forte abraço. Aí vem aqui, Deivão, meu amigo, estou ruim de saber essas tecnologias antigas, mas bom que sempre aprendendo. É isso aí, meu amigo. Todos nós. Quanto mais informações, aprendemos mais ainda. Tio T Games. Vamos lá. Também teremos, também temos a 284. Creio que este modelo, se era de 1964. Era o Magna dos anos 60. Tamo junto. Ainda, ó, faltou mais duas perguntas, mas não essa também, a 284. Beleza? Aí vem aqui, Rodrigo Faustino. Esse cara é bom. Só tem coisas antigas. E difícil de acertar. Nem vou tentar. É isso aí, meu amigo. Tu acha que eu vou dar meus gift votes assim, é? Aleatoriamente de graça? Tá doido, meu amigo. 200 gift votes é um dinheirinho ainda. Mas tá lá. Tem na internet. Eu sei que tem. Tá entendendo? Eu não pedi coisas difíceis, não. Se eu tivesse pesquisado, tivesse cola relacionado o que eu tava pedindo, tem acertado. É fácil, meu amigo. É fácil demais. Certo? Então, vamos aqui para maestro Produções. Ele colocou aqui. Colocou. Autenticadora de documentos. Utilizada para gerar autenticação mecânica de boletos. Não é. Boros 282 de 1955. Também não é. Itautec IS30 Plus de 1988. É, realmente é isso aqui mesmo. Olha, pessoal. É isso aqui. Depois eu vou filmar aqui e mostrar para vocês. Ele é da Itautec IS30 de 1988. Eita, meu amigo. Era uma tecnologia. É um bichinho bom. Esse disquete não aqui. Porque esse disquete aqui é grande. Esse disquete aqui é grande. Mas, o disquete que a gente usava era o menor. Não sei se era 5 quartos. Não sei. Deixa eu colocar esse aqui. Deixa eu ver aqui. Não me recordo. Porque teve vários números. 3 por 4, 5 por 4. Não me recordo mais não o tamanho em polegadas. Certo, pessoal? Ele acertou aqui. Itautec IS30 Plus de 1988. 288, primeira. Mas, não é 282. Lamentavelmente. E a primeira é uma máquina de escrever que a gente fazia as contabilidades. Ela não era para autenticadora. Autenticadora era uma bólos que a gente usava na manivela. Depois chegou a elétrica. Essa aqui é elétrica já. Era na manivela. A gente pegava o documento e... Era da bólos. Excelente máquina. Bichona grandona. Muito boa. Para a época de 1976 e antes, eu cheguei em 77. Então, Maestro Produções não acertou, meu amigo. Acertou só uma. Uma questão. Como desenhar? Ele botou aqui. Nossa, tem um 286 parecido com esse PC. Monitor, tela verde com apenas MS2. Mas com entrada de disquete grande e pequeno. Não tinha CD e mouse. Ainda. Minha relíquia. Gosto da informação. Eu me lembro, a gente teve o XT286, depois teve o 386, 486. Eu tenho muitas coisas antigas aqui. Você vê aqui. Se eu tiver aqui, tem uns 15, 20 computadores antigos aqui mesmo. Guardado aqui. Coisa antiga. Certo? Tem lá um dos primeiros também de 1900 e pouco que eu tenho aqui. Excelente computador. Mas não ganhou mais a informação. Aí foi muito boa. Realmente, a gente trabalhava no MS2. Era um trabalho danado. Me lembro do TK85, TK90, TK2000, TK3000. Computador de excelente qualidade. Falar em TK90, eu queria reportar para vocês o que eu ia dizer até no vídeo anterior. Eu me encontrei com o meu amigo Eusélio. Eusélio. Esse rapaz aqui trabalhava na Telpa. Telpa era nós de telecomunicações que existiam aqui em João Pessoa. Esse rapaz aí, Eusélio, vou explicar o nosso a vocês. Esse cara aí era para ser milionário. Naquele tempo, em 80 e pouco, não existia internet não, meu amigo. Mas a gente já conversava via computador, ele na casa dele, outro lá no outro bairro, outro na cidade. A gente conversava já, meu amigo. Na década de 85, 84, mais ou menos. Não, 86. Era 86. Mais ou menos nessa época. Veja o que ele fazia. Ele pegava o TK90, que era um microcomputador que era com gravador. Depois eu vou pegar a foto e vou botar aqui no meu TK2000. Aí o que é que ele fazia? Ele pegava esse computador, TK90. Ele fez um misturador de código MOSI. Aquele, esse computador, ele anexava junto com o TK90 e tinha um PTT. Quando você queria mandar a mensagem, ele apertava o PTT, está entendendo? E saía a mensagem de código MOSI. Aquele codificador. E ia no nosso PX. Aquele rádio armador PX, certo? De 11 metros. Ele passava esse códigozinho, que era tracinho, era ponto, traço, dois pontos, traço. Essas informações de código MOSI, ele codificava e recebia no outro computador de lado. Está entendendo? Pronto. Quem inventou isso aqui foi eu, Zélio. Qualquer dia desse, eu vou pegar minha câmera e vou na casa dele. Esse cabaí é super inteligente. Na época também, ele que fez os primeiros, não existia teletáxi de falar móvel. Ele foi o primeiro do Brasil a colocar esses PTT via teletáxi. Pode perguntar quem é teletáxi das antigas, de 30 e poucos anos atrás, 35 anos atrás. Vai saber quem foi eu, Zélio. O pessoal de Fortaleza e de João Pessoa. Ele vendeu muito para Fortaleza. Para a empresa de teletáxi. E as empresas começavam a conversar entre eles também. Via rádio. Isso aí foi eu, Zélio. Antigamente, a gente tinha... Porque a gente não tinha visão. Mas antigamente, a gente que mexia com eletrônica. Certo? Depois eu vou mostrar aqui umas coisas aqui que a gente fabricava aqui antigamente. Que eu tenho aqui. A gente mexia muito com eletrônica antigamente. Era rádio, televisão, essas coisas. A gente montava. Está entendendo? A gente montava rádio mesmo. Aqueles Ok Tok, PX. Essas coisas, né? A gente era danadinho naquele tempo. Agora, o nosso professor mesmo assim era Eusélio. Eusélio, o Caba era 10 anos. O Caba sabia tudo. A gente, quando não sabia, a gente quebrava e levava para ele consertar, meu amigo. Era um professor danado, meu amigo. Eu aprendi muitas coisas com ele também. Certo, pessoal? Eu queria deixar isso registrado aqui porque é histórico. Isso aí foi na década de 85, 86, que Eusélio fez esse equipamento. Nós já conversamos. Não existia computador não, assim, para conversar não. Eusélio foi quem implantou isso aí em código Mose. Aquele... Certo, pessoal? Para deixar registrado aí, antes que o mago venha aqui, vá-se embora dessa terra. Mas eu queria deixar isso registrado. Então, vamos agora para Mendigo Flix. Ele botou aqui. Uma máquina de meconografia. Meu amigo, esse Caba acertou, viz? Não sei as outras perguntas. Não sei as outras. Ele botou aqui, ó. Uma máquina de meconografia. É isso mesmo. Uma máquina de meconografia. Somente nada mais. Essa aqui, modelo 282. Não é, meu amigo, 282. Depois eu vou levantar ela aqui. E vou mostrar a vocês o número dela. A Jota, né? Que é o modelo Jota. Mas não foi a 282. Quase. Acertou uma. Vamos para a segunda. Botou aqui. Itautec, modelo XT-IS, 30 Plus, de 1988. Acertou, meu amigo. Mas errou nessa máquina aqui. A mais fácil era essa aqui. Essa aqui era fácil de acertar. Se tivesse pesquisado mais aí, tinha destrinchado, viu? Ah, mas tem outra resposta aqui. Deixa eu ver aqui. Tem outra dele aqui. Mendigo Flix novamente. Uma máquina de meconografia. Modelo J282. Itautec, modelo XT-IS. É, 1991. É, é. Eu não pedi nem um ano. Nem um ano. É, pedi um ano, foi. Então, a de cima está mais correta. Mas não ganhou. Faltou somente o modelo dessa máquina aqui. Ok, Mendigo Flix? Quem sabe na próxima você vai ganhar, né? Não ganhou 200, pode ganhar 2 mil. Vamos lá. Vamos ver se alguém acertou aqui. Meu amigo, parabéns, viu? Parabéns, Mendigo Flix aí. E foi na tira mesmo aí. Quase que ganhava. Fintech do Inter. Como a tecnologia avançou tão rápido, hologramas e carros voadores tão logo aqui, essas pesquisas mexeram comigo. Parece até uma nostalgia, mas não é. KKKK. Sucesso. Tamo junto. Isso não é spam. Eu tinha que escrever muito mesmo isso. É isso aí, meu amigo. É a tecnologia do passado. Tem muitas tecnologias aí, meu amigo. Passado que foram o quê? Percussoras dessas novas tecnologias. Se não fossem essas pessoas do passado tivessem dado o primeiro passo, não tinham surgido as novas tecnologias. Ele aqui, novamente. Fintech do Inter. Máquina de calcular BORUS, modelo 284. Não é 284. Aí botou aqui. BORUS, TENKEY, J204, antes de 1950. Não é. A CONT MACHINE, NCR, CLASS, CLASS 3000. Não é. Antes de 1930. Não é. IBM 026. Também não é. Vamos botar aqui. KK 1970. BORUS, CMC. Não é. Ou é essa máquina de escrituração contábil, nacional, CLASS 31, do suporte de 1952, MA334905. Não é, meu amigo. Não é. Não acertou nenhuma delas aí. Nenhuma aí acertou. Ele respondeu aqui, outra aqui também. Máquina de escrituração contábil, national, CLASS 32, não é. De 1959. National Cache registra e cumpre, não é. Pode ser, mas tenho convicção. Que seja, a CONT MACHINE, NCR, CLASS 3000, de um ano de 1938, ou o NSR 455, computronic, de 1973. Não é, meu amigo. Não acertou. Wieland, Jaco Masson. Botou BORUS, J282, ano de 1955. Não é. Computador pode ser um satélite de sistema mactoshiano, de 1992. Não, não. Não sei se ele está se referindo ao mactosh, né? O mactosh. Não é, não. Aquele computador pequenininho, muito bom, rapaz. Eu já tive ele aqui, vendi na época. Muito bom, da mactosh. Então, vamos lá. Alex K. Este microcomputador parece ser da marca Itautec, modelo XT e S30+. Exato. Ano de 1991. Não é. O famoso PC XT. Beleza. Mas não acertou. Obrigado aí, viu, meu amigo. Tio T Games. Novamente. Salve, amigo. Muito show. Gosto muito do conteúdo do canal. A máquina de calcular BORUS. Marcas americana. Essa não. Essa aqui é brasileira, viu? Foi feita aqui no Brasil. Marca americana. Apesar que ela é, parece que é americana. Da Williams S. BORUS. Uma coisa assim, se eu não me engano. Este modelo, se não me engano, é a J281. Acertou. É uma J281. Sobre a marca. Ah, ele botou aqui o nome aqui, ó. William S. C. World BORUS. Exatamente. Registrou a empresa tendo sua primeira patente no século de, em 1885. Se não me engano. Realmente, a primeira patente foi, mas não foi essa máquina não. Foi outra máquina que ele tinha. Certo? Mas faltou responder aqui. E faltou responder também a máquina de mecanografia. Mas, ela é aqui, ó. Realmente. Vou botar ela aqui para mostrar para vocês. Depois, aqui, ó. Certo? Aqui, ó. É a J281. Realmente, é essa máquina mesmo. Ok? Botei até uma observação para ele aqui, ó. Beleza, meu amigo. Anotado aqui. Lembrando que faltam mais duas perguntas para responder. Veja o vídeo novamente para não passar batido. E reformule uma nova, e reformule uma novamente completa. Estou sem energia, mas já reforcei com mais um GIFT VOLTS que você enviou. Tamo junto. Tá vendo? Ele aí, ó. Ele respondeu certo a máquina. Mas faltou duas. Deixei até aqui a, como é que se diz? Uma dica para ele reformular. Por quê? Eu sabia que ele tinha acertado essa aqui. Deu uma chance. Mas, não ganhou. Então, vamos aqui para maestro produções. Autenticadora de documentos. Utilizado para gerar autenticação mecânica de boletos. Não era para autenticação mecânica. Ela era para transcrever o resultado da contabilidade, né? Que a gente anotava, não é uma coisa que tinha receita e despesa, né? Que era azul, uns cartões azul e amarelo, para diferenciar crédito e débito. Aí, de lá, a gente transferia para esse papel e digitava a contabilidade. Então, ele botou aqui, Boris 282 de 1955. Não é. Este é muito difícil. Estou chutando que seja uma IBM série personal compute, PS2, série lançada de 1981 a 1986. Mas, como são muitos modelos, eu preferi generalizar. Então, meu amigo, também não acertou nenhuma delas. Aqui, Alex K, também, calculadora de mesa da fabricante Companhia Boris. Modelo estilo 284. Não é. Ela é, como o nosso amigo disse, é a J281. Cantares, que boa coleção, amigo. Todas as peças de museu. Um abraço. É isso aí, Cantares. Essa turma aí canta bem demais. Aquele forte abraço, meu amigo. Estamos juntos. Aqui, ó. Damaso e Liv. É uma máquina antiga de calcular Boris, modelo. Essa aqui não era máquina de autenticar, não, viu? Era calculadora. Calculadora, não. Era uma máquina de somar. Era uma máquina de somar. Naquele tempo, a gente nem chamava calculadora. A gente chamava máquina de somar. É uma máquina antiga de calcular Boris, modelo J284. Não é. É 281. Computador Itautec S30 Plus, de 1988. Acertou. Mas, faltou a outra, que era a máquina de mecanografia. Ela é chatinha de dizer mesmo. Aí, ele botou aqui, ó. Máquina de calcular, modelo J282 de 1955. Não é. É a J281. Máquina da foto. É uma máquina de contabilidade. Além disso, Boris, produzir máquina de contabilidade também. Não é. Aí, botou aqui. Prado, não esquece de passar aqui. Eu passei lá. Ok, pessoal. Olha, ninguém acertou novamente. Parece que já foram três, né? Que eu já coloquei aqui. Três. Isso quer dizer, quase 700 gift volts deixaram passado batido aí, meu amigo. Tem que pesquisar, meu amigo. É fácil demais. É fácil. Já disse. Meu amigo, tem que pesquisar. Tem um Google aí. Aqui é 100 anos, meu amigo. Mas nem tudo tem nele, né? Mas eu agradeço a todos vocês aí, certo? Eu vou botar uma fácil aí, ó. Vou botar um negócio aí tão fácil, tão fácil, tão fácil. Que, meu amigo, se você não acertar, meu amigo, se você não acertar, meu amigo, tá difícil, tá difícil. Mas eu vou botar aí, ou uma ou duas, como a gente diz, pra vocês acertar, tá certo? Uma vai ser um brinquedo, da minha época, né? Que a gente fazia muito isso aí. Não vou dizer agora, pra vocês pesquisar. E tentar fazer, viu? Tem que tentar fazer. Vou preparar o vídeo. Pessoal, aquele vídeo anterior que eu disse que ia preparar, nós dar revelação, eu não tive tempo ainda, meu amigo. Eu disse que ia dar 1.800 gift volts, foi? Cada vez que eu demorar, eu vou aumentar 200. Vai ficar agora 2.000 gift volts, tá certo? Vou preparar ela direitinho, porque eu tô com os trabalhos da faculdade, de exames de laboratório. E eu tenho que responder esses exames, porque são várias perguntas que tem, tá entendendo? E tô no meu TCC, né? Tô no meu TCC, tá bem pertinho aí, pra eu... A minha orientadora já tá pedindo as informações, o que eu tenho. E eu tô atrasado demais, tá certo? Mas vou ver se terça-feira agora, terça ou quarta-feira, eu já solto ela. Mas amanhã já estarei soltando uma pra vocês aí, tá certo? Pra não ficar sem vídeo no nosso canal. Mas eu quero agradecer a todos vocês aí a participação. Quase que ganhava. Teve aí, como foi aquele menino? Foi o mendigo Flix, né? Se eu não me engano, se não falha a memória. Ele acertou 2. Acertou 2. Faltou a... Da máquina Boros, né? Que é a J281. Eu vou depois mostrar ela bem direitinho. Essa aqui. Aquela ali da mecanografia tá certa. O rapaz adivinhou, mas não ganhou. Tá ok, pessoal? Aquele forte abraço pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Beijão. Até mais. Beijão, pai. Bem pertinho de você, em todos os momentos. Sejam bem-vindos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.